O meu nome é Filipe Costa e Silva e estou a representar o projeto Fluxos de Carbono em Montado de Sobreiro. Este local experimental foi instalado em 2009 e surgiu da colaboração entre o Instituto Superior de Agronomia, a Herdada Machuqueira do Grô e a empresa Amorim Florestal. Os objetivos deste projeto são quantificar o sequestro de carbono deste ecossistema, isto é, a sua produtividade líquida, e também avaliar os efeitos do clima, nomeadamente os efeitos dos eventos extremos, como as secas prolongadas ou as ondas de calor, no importante contexto das alterações climáticas. De uma maneira geral, pretende-se gerar conhecimento científico sobre o funcionamento ecológico deste importante ecossistema. Este projeto é inovador porque utiliza o método da ecovariância no montado de sobreiro, e isto é o único no mundo, e permite monitorizar em contínuo as variáveis meteorológicas e o sequestro de carbono. Isto, por sua vez, permite melhorar as práticas de gestão deste ecossistema. Complementamos a monitorização da torre de fluxo de carbono com medições na vegetação do subcoberto e no solo. O Prémio Crédito Agrícola é uma forma de divulgar os resultados científicos sobre a pegada de carbono e sobre o funcionamento ecológico deste ecossistema, promovendo o importante património natural que é o ecossistema de montado.